Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Então se você está chegando agora, o meu objetivo é conquistar um milhão de reais no day trade, mas eu estou começando ainda, então tem muito chão. Então por favor, para me apoiar e para eu poder compartilhar mais coisas, se inscreve no canal, acompanhe, ativa as notificações. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês uma estratégia que eu paguei mil reais para aprender, tá? Com um trader muito, muito bom, que eu não vou falar o nome aqui, porque na verdade essa estratégia eu não uso, eu achei muito caro mil reais para aprender. Foi uma, na verdade, uma mentoria de um dia inteiro, foi um domingo inteiro para ele ensinar, mas eu achei que foi um gostinho, sabe? Ele só deu um gostinho para você comprar os outros produtos dele, né? Então não achei muito bacana por isso, mas faz parte das estratégias de marketing aí. Mas é uma estratégia tão simples que dá para eu ensinar para vocês em poucos minutos. Eu não uso e vou explicar porquê. Então fica até o final que eu vou ensinar, inclusive, como colocar o indicador da maneira correta para vocês também aprenderem e já começar a utilizar. Bom, vou mostrar aqui, vou pegar um dia qualquer aqui, vai. Vou mostrar para vocês qual que é a estratégia e como faz para colocar o indicador. Olha lá. Tá? Eu uso o gráfico de dois minutos, olha lá. Nenhuma estratégia é infalível, né? Todas elas falham. A estratégia de mil reais é a seguinte, colocar esses pontos aqui de 1%, 0,5%. Ele diz o seguinte, quando bater 1%, ele bate e volta. Ó, nesse dia aconteceu, ó. Não é todo dia que acontece, não. Mas olha só, eu vou ensinar vocês a colocar esse indicador, tá? Porque não é um indicador... Ele muda a cada dia, porque ele é 1% a partir da abertura, né? Então, ó, cadê a abertura? Tá aqui, ó. Abriu aqui, ó. Ó, quando bateu 1%, ó, aqui brigou aqui no 0,5%. Quando bateu aqui, ó, 1%, brigou também e caiu. É uma resistência, né? Ou um suporte. Pra considerar principalmente o 0,5%, eu vejo, eu sinto, que não é tão relevante quanto 1%. Agora, ou pra cima ou pra baixo, ele realmente sempre dá uma brigadinha aqui, tá? Sempre tem uma briga. Que é um ponto importante. É igual os bolas, né? É igual suporte e resistência mesmo. Qual que é a estratégia? Tá subindo? Já se preparar aqui pra venda. Tem gente que já até coloca a venda aqui. Só que eu não coloco por quê? Olha só, quando passa, o que você faz? Né? Onde é que vai esse loss aqui? Até onde você segura o loss aqui quando passa, né? Porque ele não bate exatamente na linha, né? Ó, vamos ver de pertinho, ó. Esse aqui, você vai colocar. Se você sabe que vai vir até aqui, você põe até um stop aqui. Mas se você tá subindo e você já coloca aqui uma venda, ó. Podia subir aqui, podia destopar. Não sei, né? Não sei onde você vai. Até onde você vai deixar pra confiar nessa estratégia. Olha aqui quanto calor que passa nessa briga. Então, eu não uso, tá? Mas é uma dica legal, né? Colocar esses indicadores aqui no gráfico. Quer ver? Vamos pegar um outro dia? Vou pegar um dia qualquer aqui. Vamos pegar o dia seguinte até pra ver. Olha lá. Vamos ver se nesse dia também funcionou. Ó, aqui foi queda, olha. Já é o dia seguinte, ó. Aqui era o meio por cento, nem chegou, ó. Aqui. Aqui a linha amarela é a abertura. Vem automático, tá? Com esse indicador sempre vem essa linha amarela aí. Deixa eu colocar as cores aqui, verde, vermelho, aí. Você que coloca da forma que quiser. Olha, mas desceu. Olha, brigou um pouquinho aqui no meio por cento, nada muito significativo. Ó, quase bateu no 1, voltou. Ó. É um suporte à resistência. Olha aqui de novo, ó. Quase bateu no 1. Aqui também tinha um bola, tinha uma linha também de fechamento. Ó, tá vendo? Então, dá... Eu não confio. Podia ter colocado aqui, olha, uma compra? Podia, ia pegar aqui. Uns bons pontos aqui, ó. Ó, essa altinha aqui tinha 500 pontos. Mas, eu não confio. Mesmo assim, eu deixo, tá? Vamos pegar um outro dia. Fica até o final, que eu vou ensinar como é que coloco o indicador, tá bom? Vou colocar aqui, olha, um dia, sei lá, 8 aqui. De setembro do ano passado. Olha lá. Vamos ver se funcionou aqui. Ó, esse foi, ó. Abriu aqui. Tá, andou, olha aqui. Chegou no 1%, olha. Ele briga, ó. Só que o que aconteceu? Aqui deu uma quedinha, mas não foi. Continuou subindo. Olha lá. E ficou, ó. Aqui bateu quase aqui, bateu quase aqui. Mas, às vezes, tem uma outra linha aqui, que não tá marcada. Às vezes, tem uma outra. Tá vendo que bateu três vezes nesse ponto aqui, olha. Então, às vezes, aqui, ó. Bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Que é um pouco acima do 1%. Então, aqui tinha um suporte, às vezes, vindo lá de trás, né? A gente não tá vendo todo o filme, né? A gente tá vendo só uma foto. Ó. Se eu minimizar, olha, eu não consigo ver 1% do dia anterior. Porque ele marca só pro dia, né? Esse indicador, ele só marca, ele marca a partir, 1% a partir da abertura. Então, vamos ver mais um? Só pra vocês verem até se funciona ou não funciona. E tirar as conclusões. É legal abrir aí no gráfico de vocês e também ficar vendo se funciona ou não funciona. Porque, segundo esse trader, né? Que eu comprei essa estratégia. Ele fala que tem gente que só opera isso. Que você faz 300 reais todo dia. Eu não acreditei muito, não. Vamos ver. Esse dia aqui, ó. Que foi queda, né? Olha. Passou reto, olha. Passou reto aqui no 1%. Brigou no 1,5%. E aqui deve ser 2, 2,5%, 3% já até. Me perdi. Não foi um bom exemplo. Vamos passar rápido por ele. Então, vamos pegar um outro dia. Estou pegando vários exemplos aqui pra vocês verem que qual que é a probabilidade. Então, toda estratégia, todo indicador tem que vir aqui no histórico, vir aqui no replay e ver se funciona mesmo. Ó, abriu. Vamos ver. Tá, ó. Bateu no 0,5%. Tá vendo? 0,5% abaixo aqui também. Vamos ver o 1%, que eu acho que ele é mais relevante. Mas, ó. Nem chegou. Nesse dia, nem chegou a 1%. Tá vendo? Cuidado com o que vocês compram, nas promessas que vocês compram por aí. Porque, você vê, eu mesma. Esse cara que eu comprei é muito, muito, um cara muito, muito bom. Muito bom mesmo. Não achei que ele faria uma coisa dessa, mas ele fez. Ele pegou mil reais de todo mundo ali, juntou uma galera, porque todo mundo confia nele, gosta dele. E com essa estratégia aqui, ele ganhou muito dinheiro vendendo a estratégia. Não sei se no trade mesmo, porque eu não vi muita vantagem, não. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que coloca isso no gráfico. Ó, no meu gráfico aqui já tá, no de hoje. Mas, se eu fosse colocar, olha, com o botão direito, vai em indicador, inserir indicador. O nome desse indicador é esse aqui, olha. 2MV frequências. Inserir, ok. Dentro do gráfico, né? Então, é aqui. Se eu clicar em cima dele... Ó, que é o que vai aparecer pra vocês na hora de colocar, você pode configurar. Então, o que que eu coloco? Pra suporte, que vai embaixo, já coloco em vermelho. Pra resistência, já coloco em verde. Aí, vocês veem multiplicadores. E eu prefiro colocar assim, né? Apesar de 0,5% não ser muito relevante, vocês viram que briga ali também, né? Então, eu coloco 0,5%, 1%, 1,5%. Não dá pra pôr mais que isso. Né? Pelo menos aqui, eu não sei colocar mais que isso. Às vezes vai, né? Mais. Mas aí, dá pra ajustar aqui pra 1, 2, 3%. Resistência, mesma coisa. Então, aqui, os dois estão marcados, porque aí me mostra também, olha, a linha de abertura. Tá? Deixa eu ver as configurações aqui. Tá no automático, porque aí vai de acordo com o dia, né? Não tem um dia de referência. Que essa ferramenta, você também pode usar, deixar ela fixa, né? Pegar um dia de lá, vai lá no começo do ano, pra você saber se desde o primeiro de janeiro, o dólar, quanto subiu até agora, ou quanto desceu, né? Mas como é day trade, e eu tô partindo de indicadores menores ali, eu uso no automático, porque aí é essa a estratégia, né? É no automático mesmo. Tá? Ok. O meu já tá, ó, no dia de hoje já tá aqui, ó. Olha. Ah, como eu inseri, quando vocês inserirem, vai vir assim, olha, 1,3, não sei porquê, tá? Vem com esses números, que aí, por isso que eu ajustei, 1,5%. Como é pra mostrar aqui pra vocês, eu inseri de novo, e esse não tá configurado, sem a configuração, ele vai ficar assim, em cinza, e marcar uns valores aleatórios aqui. Então, eu vou tirar. Tá? Mas deu pra entender? Acho que sim, né? Bom, então, se você gostou, por favor, se inscreve no canal, acompanha, ative as notificações. Eu tô começando agora, então, eu preciso desse apoio e quero continuar compartilhando coisas com vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado. Até!